Ei, se você é amante de gatos, prepare-se. Vamos descobrir truques incríveis que irão transformar a maneira como você se relaciona com seu felino. Vamos revelar 13 segredos que prometem mudar a sua vida e a do seu pet de forma divertida. Truque 1. Caixa surpresa. Sabe aquelas caixas de papelão que você joga fora? Seu gato as ama. Transforme-as em esconderijos e brinquedos. Elas se tornam um novo playground do seu pet. Truque 2. Bolinha de alumínio. Uma bola amassada de papel alumínio pode virar horas de diversão. E o melhor, é barato e seguro. Truque 3. Planta de catnip. Esta planta é o chocolate dos gatos. Plantar um pouco em casa pode dar a eles uma fonte constante de entretenimento e prazer. Truque 4. Laser point. Já experimentou? Seus gatos vão adorar perseguir a luz. Mas lembre-se, nunca aponte diretamente nos olhos. Truque 5. Massagem celina. Acredite, existe uma técnica certa. Com movimentos circulares na cabeça e nas costas, seu gato roncará de satisfação. Truque 6. Brinquedos pendurados. Cordões, penas ou pequenos brinquedos pendurados em maçanetas, isso os mantém ocupados e estimulados. Truque 7. Comedores interativos. Estimule a mente do seu gato. Comedores que fazem trabalhar pela comida são ótimos para isso. Truque 8. Ervas naturais. Além do catnip, outras ervas, como a valeriana, também podem ser interessantes para eles. Truque 9. Ambiente vertical. Gatos amam a altura. Prateleiras e árvores para gatos podem transformar sua casa num paraíso felino. Truque 10. Bolas com guisos. O som estimula a curiosidade deles e as torna irresistíveis. Truque 11. Hora da caça. Esconda petiscos pela casa e faça seu gato caçar. Isso estimula seus instintos naturais. Truque 12. Pescaria felina. Um cordão com algo pendurado na ponta pode simular uma pescaria divertida para o seu gato. Truque 13. Música relaxante. Sim, existem playlists relaxantes para gatos. Elas podem ajudar a acalmá-los em momentos de estresse. E aí, qual o truque que você vai testar primeiro? Lembre-se, cada gato é único. Então experimente e veja o que mais agrada o seu gato. E aí, qual o truque que você vai testar primeiro?